Então, infelizmente, por volta de umas nove e meia, a gente foi acionado, aí atendeu uma ocorrência lá com o carro, com a moto, né? Chegando no local lá, a gente deparou com a vítima já em decúbito lateral, de capacete, porém com um corte profundo na região do pescoço. Tinha bastante sangramento e sem sinais vitais. A gente pegou e fez os procedimentos nossos de praxe e conduziu a vítima para o pronto-socorro. A vítima é um motoboy? Motoboy. Porém, infelizmente, quando ela chegou ao pronto-socorro, o médico pegou e constatou o óbito. No local, ele já estava sem sinais vitais, porém a gente tentou fazer reanimação e conduziu até o pronto-socorro para ver se tinha uma condição melhor para a vítima, mas infelizmente já estava em óbito já. Sortei mais ou menos como foi a mecânica do acidente? Segundo o pessoal que estava no local lá, o carro estava subindo ali a Bernardo Guimarães e a moto estava cruzando, atravessou o par e foi colidida pelo veículo, sendo a vítima arremessada mais ou menos uns 10 metros de distância. E aí E aí